Ela é corajosa, humilde e verdadeira, filha da nossa terra, que sabe muito bem o que faz. Leila, ela resolve, ela conversa, se envolve com você, ela quer mais. Leila, Leila, as pessoas em primeiro lugar. Leila, Leila, as pessoas em primeiro lugar. Leila é primeirona, em tudo que encara, no Senado enfrenta tudo, nunca para. Se é lei, ela fez muitas pra salvar, preservar a vida, é com Leila. Perseguir mulheres é crime, rapá, graças ao trabalho de Leila. Leila, Leila, as pessoas em primeiro lugar. Leila, Leila, é doce, Leila, é doce, as pessoas em primeiro lugar. Leila, Leila, o futuro tá aí, e temos tantos problemas, é saúde, educação, mobilidade e assistências. Leila, Leila, é garra, é vontade, Leila, é liderança. Leila, Leila, é competência e muita esperança. Leila, 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 é doce, Leila, é doce, as pessoas em primeiro lugar. Leila, Leila, é doce, Leila, é doce, as pessoas em primeiro lugar. Leila, Leila, é doce, as pessoas em primeiro lugar. Leila, Leila, é doce, as pessoas em primeiro lugar.